Vamo lá pessoal, começando mais um vídeo aqui É esse animário aí, deitar em cima do capu do Google Amor, tu viu ali a mulher quase caindo ali? Bota pra fazer os stories aí também Segura aí Vamos lá, vamos lá Que lagozinho bonito Eu vou passar o cara, quer ver? Olha que lagozinho bonito Vamos dar uma passada no cara pra ver se ele Passou pra hora Passou pra hora Esse que tá na nossa frente aí é o nosso guia Tá guiando o grupo Estamos em 3 quadricípulos Oi Aqui é a Praia da Foca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amor Essa daqui é a Praia da Foca Tem Foca aqui? Tem nada Espera o que fazer Espera o que fazer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou falar para minha esposa que aqui tem foca Vamos ver se ela vai acreditar Alessandra Essa daqui é a Praia da Foca Ele falou que Nesse horário elas começam a pular Vai ter um debate? Será que é verdade? É mentira É difícil Mas se tiver que pular é agora Cuidado Estou vendo já Pior que tem mesmo Olha lá Desce rápido e a gente vê agora Você nunca viu foca não? Está muito permitido Olha lá a foca Você acreditou né? Olha que bonito Bem bonito Tchau 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 Quer tirar uma foto aqui? Vai, tem esse caminho aí. Vai! Pronto. Tirei um montão. Agora é a Praia da Foca. Esse aqui é o nosso guia. Pessoal, que tá com a gente. Aqui não tem foca não, tá, pessoal? O que ele disse que era história de pescador. Aqui é bem bonito. Ó. Tem não. Tá brincando. Você acreditor, né? Olha só esse foco aqui, né? Ai, caramba. Morri, meu filho. Morreu? Morri. Era o que eu não queria. Que porcaria. Que porcaria. Morri. Pessoal, vou encerrar esse vídeo aqui Curta, compartilhe, deixe seu like Se inscreva no canal, clica no sino e ative todas Valeu